A campanha de Fortunati é alvo de denúncias. Agora, até uma gravação apareceu com suspeita do uso do orçamento participativo para a captação ilícita de votos. Veja o que disse o promotor do Ministério Público. Há indicativos do uso da máquina pública de recursos da Prefeitura em benefício de candidatos, dos dois que são citados, o Trojildo e o Prefeito. Não aceite essa tentativa de vencer a eleição a qualquer preço. Vote 65 pelo segundo turno. Se inscreva no canal.